Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, a gente já manda o seu gostei galera e gente, se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E rapaziada, logo com isso galera, já ativa as notificações gente Porque galera, com esse teu dia que esse vídeo é novo aqui no canal, então você tem que se inscrever aqui no canal E ativa as notificações galera, porque gente, no vídeo de hoje galera, você tá aqui pra trazer um vídeo, beleza? Já deixa seu like nesse vídeo, tenta bater 10 likes nesse vídeo E galera, eu sei que eu tava muito sumindo, mano, porque deu PT no meu celular, beleza? Então eu tive que comprar outro, então eu tô gravando com outro, beleza? Então galera, hoje eu vou tá fazendo um unboxing de como era meu celular E galera, pra quem não sabe gente, o meu celular era esse aqui, certo mano? Era um Alcatel Pop... Calma aí, deixa eu ver isso que suma o celular Ó, era um Alcatel Pop 4, beleza galera? E gente, esse celular aqui galera, sério, eu já fazia quase um ano que eu... Que eu... Né? Que... Né? Perdi ele, né? Né? Um ano não, né? Um ano quase que eu comprei ele já, né galera? Nem um ano faz ainda, pra vocês terem ideia E galera, sério, ele tipo tá tudo enregaçado Por quê? Aconteceu galera, que tipo assim Meio que tipo, o cartão de memória dele galera Tipo, o cartão SD, que eu vou falar Meio que queimou galera Gente, queimou rapaziada, sério Eu fiquei muito bravo galera, que queimou, certo? Então galera, meio que eu tive que comprar outro Olha isso, meio que eu tive que comprar outro Né? E galera, olha como é que ele era Galera, ele inferior gente Ele lembra muito o iPhone X Mas ele não é o iPhone X, beleza? Ele é o Alcatel Pop 4 De 8GB galera, sério 8GB, beleza? E cara É... Extremamente Coisado, né? Eu vou tá ligando ele pra vocês Se eu não consigo ligar Ó, tá ligando aqui galera, como vocês tão vendo E gente, é um celular, tipo Muito... Tipo, eu não vou falar que ele é ruim Mas galera, ele é um pouco bom Só que pra ligações galera Porque, mano, pra jogar É uma porcaria Eu vou falar desculpado Mas é uma bosta galera Então tipo, mano Até aqui ó, trincou Tá vendo o trincadinho galera? Trincou o trincado Olha aqui Trincou Olha aqui ó O trincado aqui ó Ó, tá vendo galera? Ele trincou mano Tipo assim, resumindo Ele não vai Ele tipo, não pega mais galera Olha lá, ele tá reiniciando galera E gente, o celular é de 8GB Então não dava pra mim trazer nada pra vocês Só que agora galera Agora Vai sair vídeo pra caramba galera Sério, eu tô muito feliz com o celular novo Né? 32GB Então galera, mano Meio que tipo, cara Vai sair muito vídeo agora Beleza galera Espero que cara Deu um... Ó Até ligou galera Vocês podem ver aqui ó Ele tá ligou galera ó Eu tive que iniciar ele E ele ficou assim ó A câmera vai Tá de ponta cabeça aí Desculpem Mas é isso aí galera E ele tem alguns apes Como vocês tão vendo Né? Tipo, eu não vou conseguir mostrar pra vocês Ó Porque é por causa da câmera Mas ele tinha galera É... Ele tem o YouTube Studio E etc Ele tem até o WhatsApp galera Pra vocês terem ideia Então tipo assim Mano, tá conectado tudo Tudo, 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 tudo Tudo Ó, o WhatsApp tá aqui né galera Só pra esperar um pouco Ele tá aqui Mano, ele tá muito lento Mas ele não vai nem entrar Porque ele tá com um problema galera De ele não entrar Não sei porquê Mas ele tá com um problema galera De não entrar Eu não sei que merda Mas eu vou ficar com ele galera Eu vou ficar com dois celulares agora Beleza Eu, na verdade Eu não vou nem ficar pra mim Esse celular né Então tipo Foi um celular bom né E ele já viciou a bateria ó Ele tá com 61% Tá vendo galera Mano, ó Tá uma porcaria galera Não dá nem pra mexer Então é isso Eu vou fazer o seguinte galera Vou finalizar esse vídeo Pra que eu mostro Se você gostou do vídeo Deixa o like galera Pelo unboxing Foi um celular muito legal galera Se vocês conseguem ver ó Foi um celularzinho muito legal Mas enfim Vou deixar esse vídeo Pra que se você gostou do vídeo Deixa o like Manda e se inscreve no canal Ativa as notificações Pra falar com quem Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E fui Fui